A primeira consideração sobre o nervosismo, para falar em público, preparação adequada. Preparação adequada tem a ver com o nosso mago mágico, que tem a ver com o objetivo. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a plateia saberá menos ainda. Então, a preparação adequada passa pelo conhecimento do seu tema Quanto mais você souber o conteúdo, pesquisar, se inteirar do que você está falando, melhor, o conhecimento do seu público, para quem você vai falar, é um público crítico, é um público neutro, é um público leigo, é um público indiferente, quanto mais você conhece do seu público, mais você pode abordar questões que são do interesse do seu público. Conhecimento do assunto, do conteúdo, conhecimento do público e autoconhecimento. Olha aqui de novo o mago mágico. Autoconhecimento, como é que você se posiciona emocionalmente. Autoconhecimento no sentido reconhecer determinados recursos, como respiração, voz, gestual, tudo isso passa a ser muito importante. O segundo ponto a se considerar sobre o nervosismo é respiração. É importante conhecer técnicas de respiração, porque a respiração é o que acalma. Quando a gente está falando em público, devido à ansiedade, a gente acaba atropelando as palavras, porque é a ansiedade, a pressa, e aquela coisa de querer passar logo o conteúdo, e aí não respira. E quando não respira, as palavras são faladas sem ênfase. A respiração é o que faz com que você articule bem, você imposte a sua voz, no sentido de colocar a sua voz para ser uma voz que as pessoas vão ouvir. É a respiração que dá o presente, é a respiração que controla a ansiedade, é a respiração que segura o nervosismo. E a respiração valoriza as palavras, porque quem respira não coloca vícios de linguagem. A pessoa pensa nervosa, tem bloqueios, fecha, a voz não sai, olha, aí precisa respirar. É muito bom, por isso que cantar é bacana, correr é legal, fazer exercícios, todas as práticas que auxiliam a gente a se soltar e respirar vão auxiliar a gente quando a gente estiver falando em público. Terceiro ponto a ser considerado sobre o nervosismo ao falar em público. Pratique com feedback. Então é importante você ensaiar. Se tiver oportunidade de falar para um amigo, por exemplo, você pode fazer um teste, não precisa fazer a apresentação inteira. Você pode falar, olha, vou contar tal coisa, vou contar isso, vou contar aquilo, aí vou passar por isso. Então você acaba fazendo um resumo dos pontos principais da sua apresentação e aí você ensaia como se estivesse apresentando. Porque no ensaio a gente vai reconhecer como a gente está falando, se está fácil, se está difícil. Conforme a gente vai falando, a gente vai melhorando o nosso vocabulário, a gente vai tornando o nosso raciocínio mais claro, a gente vai descobrindo como falar melhor, como se emocionar com aquilo, a gente vai colocando vida, vida, presença. A respiração vem, as emoções vêm, tudo isso começa a acontecer. Praticar com feedback. Se não com alguém, grava, assista e faça, e vá percebendo as emoções positivas que você pode colocar. A simpatia, o entusiasmo, a alegria, o sorriso. Então, ensaia falar dessa forma. Na hora que você estiver falando, o ensaio vai te ajudar. Quarto ponto sobre a questão do nervosismo para falar em público, se preparar, se colocando no final da sua apresentação, em imaginação e as pessoas aplaudindo você. Quando a gente se coloca imaginando que a gente vai ser bem-sucedido, que as pessoas vão aplaudir, vão gostar, a gente já se prepara para o posicionamento emocional quando a gente vai falar diante das pessoas. Então, imaginar, isso é muito legal. E aí você imagina no corpo também. Como é que você está se sentindo quando você pensa isso, quando você imagina? Porque quando a gente faz uma coisa que dá muito certo, o nosso corpo também fica feliz. Cheio de adrenalina, de dopamina, de coisas boas. Então, é importante a gente imaginar que vai dar certo. O que é muito melhor do que imaginar que vai dar errado. Porque quando a gente imagina que vai dar errado e faz uma previsão, um prognóstico, uma previsão de que vai dar errado, pode ser que você acabe confirmando a sua previsão. Ah, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. E aí você não consegue. Melhor pensar que vai dar tudo certo e que você vai se dar bem. Vamos lá, o 5. Foco na audiência. Concentrar-se em transmitir mensagem, não em seus nervos. Não se concentrar nos seus nervos significa não ficar o tempo inteiro pensando que você está nervoso. Porque aí, se você começa a falar assim, durante a apresentação, você vai falar, minha voz está embargada, estou tremendo, minhas pernas estão tremendo, minha barriga está complicada. Pronto. Você está com a percepção em você. Então, sai deste lugar. Eu, então, eu e vá para a plateia e busque a conexão com a audiência. Foco na audiência é isso, é você sair em si mesmo e ir para a conexão. E a conexão é um direcionamento de atenção para o seu público. É incluir o seu público naquele momento. Perguntar, interagir, brincar. Então, em vez de ficar no seu nervosismo, vá para a conexão com o seu público. E públicos são pessoas, certo? E cada pessoa é uma pessoa. Então, olhe para as pessoas. No fundo, as pessoas querem receber atenção. E se você não se conecta, não olha, você está excluindo. Olhe, conecte-se, interaja. Sexto ponto a se considerar sobre o nervosismo ao falar em público. Linguagem corporal positiva. Hum, hum. Nada disso. Seriedade o tempo inteiro. A pessoa que não mostra nada. Hum, hum. Linguagem corporal positiva. O que é? Mãos que se movimentam. Olhos que sorriem. Corpo solto. Para quê? Para que o seu corpo também se expresse. A gente fala que o corpo fala? O corpo fala. E muitas vezes a gente, por desconhecer este instrumento maravilhoso que é o nosso corpo, a gente faz o normalzinho. E fica ali, nos gestos pequenos, a voz que não tem nenhuma ênfase. Tudo fica assim. E a pessoa fala durante 15 minutos e ninguém aguenta. Então, deixa o corpo falar. Deixa a expressão. Nada de gestos pequenos. Lembrando que as mãos servem para chamar a atenção das pessoas para a nossa boca, de onde saem as palavras. Então, deixe as mãos falarem junto com o seu texto e a sua emoção. O sétimo ponto a ser considerado para combater o nervosismo é usar do bom humor. Então, pensar no humor como uma predisposição à liberdade daquele momento, ao que acontece. Estar aberto. Isso tem a ver com carisma. Isso tem a ver com prazer. O humor é uma coisa que tem a ver com prazer. Quando a gente está sentindo bem, a gente está na emoção do humor, na emoção da alegria, na emoção da soltura, da liberdade, da amizade, da generosidade, tudo isso tem a ver com o humor. E quando a gente está no mau humor, a gente está em outro lugar. A gente está emocionado da rigidez, da inflexibilidade, da coisa autocrática, da coisa autoritária, da coisa que não permite que as pessoas se sintam à vontade. Aí é opressão, repressão, depressão, aí é sem humor. Então, vamos pensar nisso. O humor é estou aberto ao que está acontecendo. E o nervosismo vai embora. Porque em ambientes onde as pessoas se sentem bem, o nervosismo soma. Oitava consideração sobre o nervosismo para falar em público. Aceitar o nervosismo. quando a pessoa vai falar em um público e ela está muito nervosa, ela assume que está nervosa. E isso faz com que ela não fique tão nervosa. A pessoa chega diante da plateia e fala, gente, eu estou um pouco nervosa, então, tem uma chance para mim. Aí pode até ficar engraçado. Estou muito nervosa, então, se eu esquecer alguma coisa, eu vou ter que repetir. Qualquer coisa que a pessoa chegue diante, se ela está muito tensa, se ela falar que está tensa, nervosa, a tendência é ela relaxar. Porque, veja, nem todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo uma apresentação não querem que o palestrante se dê mal. As pessoas querem que ele consiga apresentar. Há uma certa complacência e uma benevolência da plateia para as pessoas que estão se apresentando em público. a maioria das vezes as pessoas torcem para que quem está falando em público se dê bem. Por isso que é bom estar preparado, porque, claro, o respeito ao público também faz com que você se coloque de forma confiante e de forma humilde, numa humildade confiante que vai ajudar você a se apresentar. Nona consideração sobre o nervosismo para falar em público. começar com confiança, o tom emocional. Se você vai entrar e vai falar Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Em vez de Boa noite, tudo bem? Porque a emoção ela carrega o físico, assim como o físico também vai carregar a emoção e também a linguagem vem junto com a emoção e com a expressão física. Quando você tem consciência do seu corpo e das suas emoções, a sua linguagem será mais adequada àquele momento e você vai reconhecer como é que você pode falar desde o início. Como você se coloca, se você percebe essa sua emoção e entra com essa emoção, entra entusiasmado, entra disposto, entra com vontade de fazer, entra aberto, aberta para o desafio, entra preparado, preparada, você já está causando contágio desde o início. É o mágico, o mago. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está fazendo, ele está preparado, está preparada para aquele momento. Décima consideração sobre o nervosismo para falar em público. Praticar a autocompaixão. É preciso a gente entender a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade também. O nosso comportamento é menos de arrogância, nada de baixa autoestima e mais equilibrado do ponto de vista da humildade confiante. A autocompaixão é a gente saber e entender que a gente erra, que a gente vacila, que a gente tem medo, que a gente, às vezes, a gente está fragilizado, a gente está num momento difícil. Então, ter autocompaixão é a gente se amar, se perdoar, se aceitar, mas não do ponto de vista do conformismo. Saber que a gente tem um potencial enorme para viver uma vida plena. praticar a autocompaixão é um pouco isso. Cuidar do que você sente, do que é precioso em você, o amor próprio, o humor próprio, a vulnerabilidade que é grandeza, que é força, a coragem, o coração. Não se cobrar demais da conta, porque isso pira o cabeção. e aí